A verba isso, né, dessa comunicação, da gente estar junto, eu descobri com quem ele foi conversar, né? Exatamente. Aí, eu sempre gosto de pedir esse louvor, aí teve alguém que perguntou, tu é evangélica, tu mudou de religião? Eu disse, não, pra gente agradecer a Deus e ver as maravilhas que Ele faz na nossa vida, não precisamos mudar de religião, né? Exatamente. Porque, Francisca, aquele louvor é a minha história. Eu sempre me emociono quando eu estou assistindo ele, sabe? Porque faz parte da minha vida. Faz parte da minha história. Corrinha, e na verdade, no momento quando o Hermano me encontrou, ele estava num momento de desespero, eu percebi, né? E nos momentos de desespero, Dona Mundinha e todos os ouvintes e quem vinha ver essa matéria, é quando você tem que ser forte e encontrar pessoas fortes e sábias. E na questão aí, quando você fala, né, não é porque você está ouvindo um louvor, seja ele de um, né, de um canto gospel, ou seja, de qualquer religião, mas o importante é a gente estar unido. A ideia é essa. Seja quaisquer religião que você estiver, o importante é você respeitar o espaço do outro, porque se não está aí, você conquista, né? Dona Mundinha, eu penso assim, principalmente as pessoas que, de alguma maneira, lideram a religião, eles têm que trabalhar nessa meta. Não é porque a Corrinha não é gostosa de uma religião, há, e Dona Mundinha é, que ela deve ter preconceito ou não gostar de Corrinha, porque ela não é a mesma religião que ela. Não. Ao contrário, ou Corrinha conquista ela com um tempo, sem forçar, naturalmente, ou ela conquista Corrinha. Eu acho que Deus é natural, não há um cuidado em você forçar. Então, quando você força, você, em vez de adquirir resultado, você perde resultado. Então, assim, isso é um programa que a gente tem, graças a Deus, alcançado muita audiência, né, de todas as diferentes religiões, de diferentes patamadas da sociedade, independente da pessoa ser rico, pobre, da religião alto ou baixo, mas criança ou adulto estão ouvindo o programa. Exatamente porque a gente trabalha com essa meta. Claro, com muito cuidado, a gente sabe, né, e tem a noção que nós somos seres humanos, Dona Mundinha, em Corrinha, e nós não podemos desagradar 100%, né? 100% de Deus que desagrada mais, com paciência, nós chegamos lá, né, Corrinha? Chega sim. Corrinha, então, eu quero desejar para você um bom sábado. Nós vamos tocar aqui no seu louvor, a vitória chegou. Dona Mundinha também me gratuou a visita. Que seja bem-vindo, Corrinha, sempre. Muito obrigado, viu, Corrinha. E você vai oferecer o louvor para quem? Eu quero lhe agradecer novamente, né, e que Deus abençoe e que você cresça, né, e continue essa pessoa tão maravilhosa que você é, Francisco de Estado, o quanto eu lhe admiro, viu? Então, eu quero agradecer, eu quero oferecer esse louvor para a irmã, para a Elias, para a Dona Mundinha, para a Claudinei, seu Cláudio, para você, para a menina, a mãe Coelha, é Diana, é Di, é Cláudia, e todos que estão ouvindo neste momento. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Maravilha, muito obrigado. Dona Mundinha, muito obrigado por a visita, fica à vontade, tenha uma boa tarde, viu? Uma sua família, uma família maravilhosa. Também, como Corrinha diz, né, a senhora é uma pessoa espetacular, a senhora prova isso. A gente, para conhecer as pessoas, não é obrigado a conviver, só precisa ver e ter o primeiro contato. A gente já sente, né, como é aquela pessoa. E a senhora, com certeza, a gente percebe que a senhora é uma pessoa de Deus. E muito obrigado, seja bem-vindo. E pode escolher o louvor e oferecer para quem a senhora quiser. E seria sempre vindo aqui na Rádio Simão da Ué. Eu quero agradecer por oportunidade. Maravilha. Não, de Jesus, eu agradeço, né, pela oportunidade, de ter chegado até aqui. E hoje eu não trouxe o que eu lhe prometi, mas eu vou pra terra, tá? Sem que eu vou lá. Maravilha. A gente é prazer. E eu quero pedir o louvor e calhar no prazo. Passa lá em casa, Jesus, pra oferecer a todas. E pra Vitória, minha neta, tá lá na escuta. A Vitória, né? Alô, Vitória! Vamos voltar aqui. Então tá aí, agradecer aqui, com certeza a gente toca. A Vitória chegou. E na sequência, a gente toca, passa lá em casa, com a cantora, Caiane, né? Caiane Fraudio. É, Caiane Fraudio. E a gente agradece, agradecer aqui, mais uma vez ao seu Cláudio, agradecer a... Eu tenho que lembrar o nome dela. Claudinei. Claudinei. Claudinei, por dois anos. E Cisca cantou, diz quando vir, vai vir aqui cantar. Cisca cantou. Cisca cantou, né? Pode dizer pra ele que é só marcar o dia. Aí sai de cima na web e a Vitória chegou.